Daniel, como é que foi? Você chegou lá na farmácia, já anunciou ali a tentativa de furto, o pessoal te pegou como é que foi? Há um monte, meu irmão. Vamos na casa lá. Vamos na casa lá. Fazia muito tempo... Mostra, eu não me xicou a vida de ninguém. Eu não me xicou a vida de ninguém, não. Você já tem passagem pela polícia, né? Já, inclusive, segundo a polícia, já matou um rapaz ali em Santa Cruz. Paguei, paguei. Matei, mas paguei. Matou por quê? Ô, gente, ainda é demais, ainda é demais, matei merda. E paguei, paguei. Puxei o quê? Puxei o quê? Puxei três anos. Paguei tudinho, tudinho, tá, hein? Vamos lá, vamos na minha casa. Vamos na minha casa, então. Essa história do homicídio aí em Santa Fé aí, como é que foi? Faca, tiro, como é que foi? Me conta aí essa história. Que Santa Fé? Santa Fé, que você tirou a vida de um rapaz lá, como é que foi? Eu? Ah, em Santa Fé, dá onde, doido? Você já tem passagem, rapaz, é homicida. Já tem um passagem daqui de Alagoaína, eu sou só desgraçado, tem um passagem daqui de Alagoaína. Eu não tô nem na minha ideia não, que eu te pego, bicho. Ei, doido. Ei, tá parecendo que eu tô uma escara mesmo de matar um simples trabalhador com a pessoa que eu desejo toda a sorte do mundo, aquele motar, que tá parecendo que eu tô uma escara e matando ele, tá parecendo, né? Ei, Daniel, tu matou o cara lá de faca ou tu tiro? Meu irmão, chamei a minha mãe lá, doido. Aí, eu tô certo. Meu irmão. Bom, eu já chamei ela. Como é que foi a confusão? Ai, meu irmão. Como é que foi a confusão lá em Santa Fé? Como é que foi lá? Você tirou a vida do rapaz lá, segundo a polícia? Santa Fé, meu irmão. Que Santa Fé é doido. Ave Maria, meu. Tu tá ficando doido. Meu mãe tá vindo agora aí com advogado, meu pai também com advogado. Você tentou furtar o que lá na farmácia? Como é que foi lá? Que farmácia? Desgraçado. Tá parecendo o que, tu? Tá parecendo o que? Eu não sou ladrão não, doido. Eu sou trabalhador, eu. Ei, doido. Se tem esse trem de meia aqui, meu irmão, você tá apertado. Hã? O irmão do cara lá do tomador foi de parra? Que parra, hein? Eu não sou doido. Eu corri a tirar na cara, dentro do olho. Eu corri... É melhor, dentro do olho. Foi de tiro? É pá! Dentro do olho, você dentro do tão olho. Pelo de namorou. Ei, chamei o meu irmão lá, doido. Chamei o meu irmão lá. Tu atirou longe no cara, rapaz? Não, não atira ninguém, não, doido. Mas para. Minha mãe sabe, chamei o meu irmão lá, doido. Chamei o meu irmão lá. O cara que tu foi de tiro não, foi? Ai, velho, meu irmão aqui. E aí, doido. Chamei o meu irmão, esse policialzinho muito Zé Ruelo. Que Zé Ruelo é esse, doido? É Zé Ruelo, é? Zé Ruelinha, é. Zé Ruelinha. Olha que tua cabeça eu vou dar no meu guitarro. Só pra ver. Só pra ver. Só comer, eu meto bala. Eu tô com faca e meto bala. E qual é a tua? Meu, eu tô com faca e meto bala. Cássio revolve no meu aqui. Cássio revolve no meu aqui. Saffado. Cássio revolve no meu aqui. Só pau no cu. Ei, doido. Esse aí tá me apertando aqui, ó. E aí, eu tô com faca e meto bala.